Gostaria de saber do Jorge, o que a doutrina espírita diz das pessoas que se recusam a fazer tratamento contra o câncer por tão doloroso e muitas vezes ineficaz. Como ficam estas pessoas, Jorge? Na verdade, a gente tem que entender que a medicina avança. No século XIX, nós não tínhamos anestesia. As pessoas eram tratadas com uísque, para que você pudesse fazer extração de projétil ou consertar ossos quebrados. Às vezes as pessoas eram desmaiadas para que pudessem ser operadas. E isso era o recurso que se tinha na época. Hoje, por exemplo, no atual estado da medicina, entende-se que uma mulher não pode fazer mais do que três cesáreas, porque o processo de estresse que o útero sofre nas três situações de gravidez em que ele é rasgado para tirar a criança pode fragilizar o útero para uma quarta gestação, obrigando, de certa maneira, a mulher a fazer uma laqueadura ou uma esterilização mesmo, quando ela enfrenta três partos. Mas isso é uma condição da medicina. Se a condição da medicina melhorar, automaticamente as mulheres passarão a poder ter quatro, cinco partos mesmo na condição de cesárea. E quando você lembra a questão do câncer, nós estamos em mais uma dessas fases de desenvolvimento da medicina. O recurso que nós temos hoje é esse. A possibilidade que nós temos de terapia é essa. Nós não temos, muitas vezes, uma forma menos traumática, menos invasiva de fazer esse tratamento. E quando a gente reencarna no cenário tecnológico que a gente vai viver, nós já sabemos as circunstâncias que nós iremos enfrentar. Hoje, por exemplo, nós já temos anestesia, nós já temos uma série de recursos que permitem uma sobrevida muito grande para a população. Na área do câncer, temos caminhado muito, mas as terapias ainda geram muitas sequelas, muitos efeitos colaterais nas pessoas quando fazem, principalmente, a quimioterapia. E aí você indaga as responsabilidades desses indivíduos. Nós não podemos pesar sobre os ombros das pessoas de maneira cruel, apontando o dedo e chamando as pessoas de suicidas. Mas é importante que nós entendamos que tudo na vida é aprendizado. Se é verdade que a Terra é definida pelos Espíritos como sendo uma escola, que é assim que nos definem, o que a gente faz na escola? Aprende. Tudo na Terra é lição. Então, a gente precisa exercitar a capacidade de nos submetermos àquilo que a vida nos chama e que não tem como sair. E, nesse sentido, eu evocaria aqui uma frase de Maria, mãe de Jesus, quando ela é informada sobre a sua gravidez, ela diz Eis aqui a serva do Senhor, que em mim se cumpra toda a sua vontade. Então, ela sempre se coloca na condição de serva, ela sempre se coloca na condição de quem não questiona as ordens. que vem de cima. Ela não questiona. Então, essa visão dessas pessoas que se submetem às provas que a vida traz, são grandes exemplos para nós. E como último exemplo, eu queria relembrar aqui um personagem mitológico do texto bíblico, Jó, que tem uma frase muito importante, quando ele percebe que havia perdido tudo, estava doente, estava no fundo do poço. Ele diz, Nu saí do ventre de minha mãe, e nu retornarei. Retornarei significa que vai reencarnar, não é? Vai retornar? E nu retornarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós entendermos que as nossas vidas são aprendizado, aprendizado, vamos compreender que, apesar das sequelas, existe um processo de aprendizado por trás disso, sob pena de nós estarmos praticando a ortotanásia, que é a deliberação consciente de sustar um tratamento que se esteja fazendo. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que constranger as pessoas a fazer isso e olhá-las de maneira torta. Cada um de nós encontra as responsabilidades que lhes são próprias, e de acordo com o conhecimento espiritual que nós temos, o peso sobre os nossos ombros é maior ou menor. Eu diria que, para quem conhece a doutrina espírita, para quem sabe do propósito superior da existência, para quem sabe que tudo na vida é aprendizado, e que os Espíritos estão apostos para nos oferecer tudo o que seja necessário para o nosso crescimento e aprendizado, quem sabe de tudo isso deve fazer o esforço para se submeter. Quem ainda não conhece, a lei vai alcançar de maneira muito mais branda, mas vai alcançar também. Só que nós temos que entender que o amor de Deus cobre a multidão dos pecados. E embora a gente tenha as nossas fragilidades, nós somos convocados a aprender, mas Deus tem formas doces e suaves de trabalhar a nossa rebeldia.